Bom dia galera do Frutíferas Orgânicas, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo aqui eu venho apenas lembrar de vocês pra quem quiser ganhar, concorrer aí no sorteio cultural e ganhar aí uma camisa do canal, exclusiva do canal ganhar aí duas mudas de pitaia, duas mudas de uva um prêmio aleatório que é uma amora e uma pimenta não deixem de se inscrever, tem aí exatamente 24 horas ou seja, hoje é sábado aí às 10 horas da manhã amanhã até às 10 horas da manhã do domingo está acabando o sorteio será exatamente ao meio dia ao vivo tá pessoal, então pra quem quiser se inscrever corre aí no vídeo que está na descrição desse vídeo aí desse vídeo que eu estou gravando aqui agora pra vocês ou um comentário fixo, pra você que quiser ganhar esses prêmios aí 100% gratuito a única coisa que a pessoa tem que fazer é ser inscrito no canal, deixar um comentário falando eu quero participar e dizer qual é o vídeo que mais gostou do canal e por que só isso pessoal que a pessoa tem que fazer tá certo? e torcer né? pra poder estar ganhando aí esses prêmios aí primeiro sorteio aí do nosso canal aí frutíferas orgânicas aí tá certo pessoal? então não deixem aí de participar quem tiver vontade aí de participar de ganhar esse prêmio tá certo? e o único requisito também que eu falei anteriormente né? que o frete fica por conta do ganhador tá pessoal? que eu não tenho condição de estar enviando isso aí infelizmente, tá certo? então deixem aberto aí não deixem de participar pessoal aproveitem aí ó vão ganhar aí essas frutíferas maravilhosas aí e ainda a camisa aí do canal frutíferas orgânicas aí beleza pessoal? aguardo vocês aí se inscreverem lá tá certo? lembrando pessoal o comentário não pode ser editado se vocês errarem no comentário copiem o que vocês o que vocês tinham falado anteriormente e coloquem novamente o comentário tá certo? porque no site que eu vou fazer o sorteio pessoal não é permitido o comentário tá editado beleza? então façam direitinho igual eu tô explicando no outro vídeo lá pra vocês terem o comentário validado e outra coisa tinham algumas pessoas que tinham escrito lá anteriormente lá não tinham atendido todos os requisitos e eu excluí a resposta porque não tá de acordo então se você já tinha feito lá volta lá no vídeo confere pra ver se está tudo certo tá beleza? pra ver se realmente seu comentário consta lá e tá lá o coraçãozinho que eu marquei lá como ok lá beleza? boa sorte a todos pessoal aguardo vocês aí amanhã se Deus quiser na live ao vivo aí do sorteio aí do primeiro dos primeiros sorteios o primeiro sorteio cultural do Frutifras Organics aí abraço até o abençoado domingo aí pessoal final de semana perdão